Bom, o Centro de Estudos Ameríndios da USP tem como missão construir espaços interdisciplinares, desenvolver alternativas teóricas e metodológicas, promover investigação e divulgar conhecimento sobre os povos indígenas das Américas. Em seu âmbito, foram idealizadas as conferências com o União Marajú, que são eventos anuais consagrados aos expoentes do americanismo. Em reconhecimento à importância de sua obra nos horizões recentes da etnologia, ao impacto de seus cursos e palestras e à generosa contribuição na formação de etnólogos no Brasil e no exterior, o Sexta tem a honra de receber aqui hoje o professor Eduardo Beio de Castro. E por tudo isso, em nome de meus colegas do Sexta, eu quero transmitir as boas-vindas e a nossa homenagem. Bom, muito obrigado por ter assentado o convite. Bom, eu queria naturalmente agradecer o convite que me foi feito para pronunciar essa terceira conferência em Mandajú. Faz algum tempo que eu não venho à USP nessa qualidade de palestrante. Se não me engano, a última vez foi em 2008, por ocasião de um evento em homenagem ao Levi-Strauss. Desde então, acho que eu só vim duas vezes, eu tenho vindo pouco à USP. Foi para a banca do Edu Neves e para a banca do Daniel Pierre. Então, é um prazer que eu volto aqui nessa qualidade de deitador de falação. Também é um grande prazer estar nesse novo e magnífico prédio que vem engrandecer e enriquecer este campus e humilhar mais uma vez os cariocos. Sinto-me esmagado diante de tanta cultura. E, sobretudo, me sinto honrado em pronunciar uma conferência que tem por nome o nome de Curtinho e Mandajú. O título da minha conferência ou palestra será mais uma palestra, até porque o texto não foi completamente escrito. Eu, quando era jovem, eu tinha muito medo de falar em público, então eu escrevia tudo antes de falar. Fui ficando velho, fui deixando de escrever e fui ficando com mais medo, porque eu fui deixando de escrever, então, mais, enfim. Mas fui ficando preguiçoso, então eu falo a partir de notas. O título dessa palestra, então, é Últimas Notícias sobre a Destruição do Mundo. O título é uma homenagem ao Nimo Endajú, uma vez que ele escreveu, esse ano, na verdade, ano que vem, mas, enfim, fazem 100 anos que foram publicadas as lendas da criação e da destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocuva Guarani. O primeiro grande escrito de Nimo Endajú e a primeira monografia etnológica moderna da etnologia brasileira. Então, eu achei apropriado homenagear esse quase centenário com um título que fizesse referência ao tema dos mitos, do saber, da especulação indígena sobre a criação e a destruição do mundo. Em particular, sobre a destruição, veremos o porquê. E também um tema que homenageia os Guarani, por razões também que ficarão evidentes ao longo dessa fala. O título, como eu disse, é esse, Últimas Notícias sobre a Destruição do Mundo. E a epígrafe é um pequeno trecho extraído de um livro recente do Bruno Latour, que diz o seguinte, é uma frase tirada do seu contexto, como toda epígrafe, que diz assim, falando do estado atual, de preocupação diante da crise ambiental e dos problemas que o que ele chama de intrusão ou irrupção de Gaia, da Terra, em suma, oferecem à humanidade. Ele termina esse comentário com o seguinte observação. Retorno progressivo, portanto, às cosmologias antigas e às suas inquietudes, às quais nós percebemos subitamente que não eram assim tão mal fundadas, as inquietudes. Ou seja, então, o que nós vemos hoje é um retorno súbito e inesperado, mas progressivo, às inquietudes cosmológicas dos antigos ou antigas. E a minha fala é um pouco sobre, precisamente, essa relação entre as inquietudes cosmológicas antigas, como ele diz, dos quais o livro do Dilma da Ju seria um bom exemplo, e as inquietudes cosmológicas contemporâneas, dos quais esse livro do Latour e vários outros, a literatura não cessa, não para de crescer, são um testemunho. Como eu disse, o Lendas da Criação e da Destruição do Mundo foi publicado em 1914, é uma elaboração de um texto um pouco diferente, publicado em 1913, o apontamento sobre os Guarani, e é, como eu disse, a primeira monografia, propriamente monografia, monográfica, estudo de um povo baseado na permanência prolongada e aprendizado da língua por parte de um estrangeiro junto a um grupo indígena. Me pareceu que o tema é pertinente, como eu disse, de várias maneiras para nós hoje. Em primeiro lugar, porque os Guarani, hoje, mais do que nunca, se tornaram, são, estão se tornando, são um símbolo concreto da ofensiva final contra os povos indígenas brasileiros que nós estamos assistindo. E o seu mundo, esse mundo de que falava o Nemo Andajú, o mundo da criação e destruição, está, de fato, aparentemente, acabando. Ainda que não esteja acabando de toda parte, de toda maneira, e ainda que haja uma boa resistência, e ainda que esse mundo não vai acabar assim tão facilmente quanto certos atores, certas pessoas, certos governos desejam, o fato é que, se alguma coisa faz sentido hoje, é a ligação entre a expressão de destruição do mundo e o etnônimo Guarani, que é o que nós estamos vendo acontecendo hoje no sul de Mato Grosso, em particular. Ou seja, o mundo, de fato, dele está acabando, ou melhor, sendo acabado, e pelos brancos, em particular. Por uma espécie, é claro, muito particular de brancos. E é também um certo mundo, é um certo Brasil que vai se acabando junto com esse mundo, que é o que nós estamos vendo hoje em toda parte. Eu escolhi os Guarani como símbolo dessa ideia, desse tema da destruição do mundo, que é um tema que vem me interessando e eu vou explicar por quê, por motivos, por esse motivo, que os Guarani hoje, enfim, são um símbolo particularmente trágico, pungente e ultrajante para nós dessa destruição, dessa ofensiva final contra os povos indígenas ao cabo de 500 anos. Finalmente, parece que estão, que os, enfim, que os povos, os descendentes dos europeus que invadiram as Américas estão conseguindo, finalmente, o que pretendiam desde o começo, só saber acabar com os índios, mas eu poderia ter escolhido outros povos cujos destinos é ainda mais patéticos, na verdade, poderia ter escolhido os Akutsu, que estão reduzidos a cinco pessoas em Rondônia, são tantos povos que foram reduzidos a um, dois, três pessoas, povos que desapareceram sem deixar sequer a memória ou o nome, eu poderia ter escolhido ao contrário, os Panará, que foi um grupo que quase se extinguiu e renasceu por conta do esforço de brancos, de outros brancos, que esses brancos querem acabar com os índios, ou poderia ter escolhido os Maia, sobre os quais eu vou falar, os Maia da Mesoamérica, os Maia da Guatemala, do México, de Belize, etc., sobre os quais eu vou voltar a falar, como símbolos do fim do mundo, os Maia, por conta do boato falso de que eles teriam previsto o fim do mundo para o ano passado, e, como vocês podem perceber, não aconteceu. Mas eu escolhi os Guarani, como eu disse, porque eu acho que para muitos dos Guarani, pelo menos, o inverso absoluto da terra sem males parece estar sendo atingido por eles hoje. O que a gente poderia dizer é um mundo sem terra e um mundo só males. Males sem terra, digamos. Chegamos finalmente à situação inversa para muitos Guarani da terra sem males que eles tanto teriam procurado. Os Guarani também, outra razão pela qual me parece que o tema é pertinente, é que os Guarani, como mostrou uma dissertação recente que eu tive o prazer de examinar aqui na USP, que foi a dissertação de mestrado do Daniel Pierre sobre o Miá Guarani, de São Paulo principalmente, mas não só, os Guarani continuam especulando sobre o fim do mundo. O que é é um certo fim de um certo mundo e com um certo número de consequências. A tese, a dissertação do Daniel me entusiasmou grandemente, porque eu acho que ela tem muitos méritos, notadamente o de ter restaurado etnograficamente na esteira direta do trabalho da Maria Inês Ladeira, principalmente, entre outros, mas principalmente dela, de ter restaurado os direitos do pensamento especulativo Guarani. Algo sobre o qual o Niumandajun insistiu muito, insiste muito nesse texto dele, a saber de que os Guarani apresentavam um pensamento pleno, um pensamento especulativo pleno, uma especulação escatológica, filosófica, de pleno direito. Acho que a tese do Daniel restaura os direitos desse pensamento especulativo, sobre o qual o Niumandajun insistiu e no qual ele foi seguido por autores do Quilat, do Calibre, de Cadogan, Metro, Hélène Clastres e Pierre Clastres. Restar esses direitos contra, diria eu, por sobre um movimento algo pentolar de um criticismo que vigorou com força nas décadas passadas de tipo, seja historicista, seja naturalista, de, devo dizer, base etnográfica relativamente frágil. E por cima também do que eu chamaria de um certo contra-jesuitismo mais materialista do que Marx, um certo contra-jesuitismo do nosso caro Bartolomeu Meliá, que querendo ser mais materialista do que Marx, negou qualquer tipo de fundamento religioso aos deslocamentos territoriais do Zapapocuva, Guarani, em nome de considerações ecológicas, etc. Talvez ele tenha reagido excessivamente à própria culpa, à culpa da sua ordem. Talvez o Papa Francisco venha por ordem nessa coisa também. Melhor ainda, eu creio, a tese do Daniel mostrou que essa especulação cosmológica, escatológica e filosófica dos Guarani, não é separável e, menos ainda, não é contrastável com uma reflexão sobre as condições materiais de existência desses povos. O contraste que o próprio Niman Daju fez entre motivos puramente religiosos das migrações, motivos, tema do fim do mundo, obsessão com o problema do fim do mundo, obsessão religiosa com o problema religioso do fim do mundo, de um lado, versus expansão guerreira, procura de novos territórios, etc., do outro. Essa oposição, que é uma oposição extremamente simplista e que, na verdade, continuou dominando o debate, na medida em que o debate ficou oscilando entre os que defendiam a motivação puramente religiosa e uma motivação puramente material, é, na verdade, uma oposição insubsistente, no meu entender e no entender da tese, e que essa especulação é uma especulação baseada nas condições materiais de existência. É uma reflexão filosófica feita a partir das condições históricas de opressão e de dominação que os povos guarani sofreram nesses cinco séculos. Por fim, o tema me pareceu relevante, o tema da destruição de mundo, porque nós também, os brancos, andamos especulando ultimamente freneticamente sobre o fim do mundo. O problema do fim do mundo, o problema da destruição do mundo e as lendas sobre a destruição do mundo, lendas científicas e outras, tornou-se um problema de todos, na verdade. Ou antes, eu diria, melhor dizendo, todos, entre aspas, é que tornou-se uma categoria altamente polêmica a partir do momento em que o problema do fim do mundo tornou-se um problema de todos. se me perguntassem o que eu acho que é o problema mais importante hoje no mundo, eu diria certamente que é esse problema de todos a saber, a entrada do planeta num regime de catástrofe termodinâmica, na entrada do planeta num novo regime de equilíbrio termodinâmico, resultado da ação, da chamada ação humana, ou mais precisamente da sedimentação de diversas ações de certos setores da população humana localizados em certas partes do planeta ao longo dos últimos 250 anos, a partir da revolução industrial e do uso intensivo de combustíveis fósseis. Entendo que o problema mais importante hoje, o problema com o qual nós todos nos defrontamos, é esse problema que é a nossa entrada naquilo que vem sendo chamado de antropoceno, ou seja, idade do homem. Essa é uma expressão que eu não sei se carece de explicar, que todo mundo pode saber o que é, eu posso estar sendo redundante, ou talvez valha a pena dizer o que significa que talvez nem todos a tenham ouvido. Antropoceno é o nome de uma nova época geológica, que foi o nome que foi proposto e época que foi proposta por um químico atmosférico, prêmio Nobel de Química, chamado Paul Krutzen, homem importante por, entre outras razões, porque foi um dos teóricos do sistema atmosférico da Terra. O sistema esse definido a partir do momento em que a Guerra Fria tornou o inverno nuclear um problema real, um problema possível, a teoria, a climatologia entrou numa nova etapa e o problema do clima geral da Terra, de uma mudança climática global, se colocou a partir da crise nuclear e da Guerra Fria. A analogia não é ocasional, eu acho que há uma relação interessante entre o modo como a crise nuclear e a Guerra Fria foram vividas nos anos 40 e 50 e 60 e o que hoje nós estamos vivendo sob o nome de crise ambiental, o nome errado, o nome equivocado de crise ambiental, eu vou dizer porque o nome é equivocado. De qualquer forma, antropoceno foi proposto por esse químico, o Paul Krutzen, para designar uma nova época dentro do período quaternário, e como vocês sabem era dividido em duas épocas, o Pleistoceno e o Holoceno, me corrija se estiver errado, e o Holoceno é um período definido meio antropomorficamente porque coincide mais ou menos com a Revolução Neolítica, etc., e Holoceno quer dizer simplesmente, se não estou enganado, o tempo presente, e a ideia é que o Holoceno acabou, ou está acabando, ou teria acabado, o Holoceno teria acabado, provavelmente, tem várias sugestões, mas a mais sólida é de que ele teria acabado com 1750, a data é colocada porque a data que foi patenteada a máquina a vapor, 1748, pelo James Watt, então ele colocou como uma espécie de data simbólica, o antropoceno teria começado a partir desse momento, que foi o momento em que a Terra entrou em um novo regime de equilíbrio termodinâmico, portanto, teríamos uma terceira era, era não, terceira época geológica dentro do período quaternário, estaríamos entrando, portanto, num período no qual nós jamais vivemos, e que tem a característica de que ele irá durar muito mais tempo, provavelmente, do que a espécie que o batizou, isto é, os efeitos da ação humana sobre o sistema Terra, que é um dos nomes que se dá a esse complexo de atmosfera, oceanos, equilíbrios termodinâmicos termodinâmicos de vários tipos, os efeitos da ação humana sobre o sistema Terra durarão muitos milhares de anos mais, provavelmente, do que a própria espécie, ou, enfim, pelo menos algum desses efeitos, nós sabemos que algum desses efeitos vão durar milhões de anos mais, pensemos nos materiais radioativos, etc. De qualquer forma, o nome do antropoceno foi criado, foi designado para, foi sugerido para designar então isso, entramos numa nova era, estamos num outro mundo, um mundo que não é mais o mundo da era moderna, não é nem mais o mundo da era humana, no sentido de homo sapiens, não seria, eu começaria com o holoceno, e que, portanto, um mundo no qual nós não temos ideia do que exatamente vai acontecer, temos uma série de projeções, uma série de especulações, no sentido até muito parecido com as especulações Guarani sobre os modos com que o mundo vai acabar, os vários modos possíveis pelos quais o mundo vai acabar, assim também há várias especulações sobre quais são os vários modos possíveis, quantos graus vai ser preciso para que nós fritemos de vez, quanto tempo vai levar para que atinjamos dois, quatro, seis, oito graus a mais, o que vai acontecer quando chegar a quatro, a dois, a seis, a oito, em suma, os cenários são tão inquietantes quanto os cenários previstos na especulação escatológica dos chamães Guarani. Nem todo mundo está preocupado com o antropoceno, nem com a crise climática, entre nós, eu digo, quando eu digo é o problema de todos, não quer dizer que todos achem que é um problema de todos, do mesmo modo que nem todos os Guarani estão necessariamente preocupados com o fim do mundo. Mas, vários Guarani cuja opinião nós devemos levar a sério estão. Vários chamãs Guaranis, vários pensadores Guarani estavam e estão e continuam pensando no problema do fim do mundo. essa expressão o fim do mundo vai ser, eu espero, desempacotada durante essa palestra de uma maneira para torná-la um pouco mais precisa. Eu lembro que, mais uma vez, que a palavra antropoceno também foi criada para designar uma coisa que se chamava antigamente global warming em inglês, aquecimento global, e esse nome foi censurado pelo Partido Republicano Americano e transformado no termo mudança climática pela sugestão de um ideólogo do Partido Republicano, Franz Luntz, se não me engano, durante a campanha presidencial do último buchzinho, porque, enfim, aquecimento global é um pouco mais inquietante que mudança climática. Então, a palavra usada, a palavra hoje é mudança climática. Na verdade, a mudança climática é apenas uma das muitas mudanças pelas quais a terra está passando, incluindo vários outros parâmetros, nove, há um estudo feito que propõe nove parâmetros para críticos cuja ultrapassagem vai produzir efeitos imprevisíveis sobre as condições de existência da humanidade e de outras espécies, mas, enfim, a mudança climática tornou-se um pouco o ícone, o símbolo dessas mudanças todas, que incluem a acidificação dos oceanos, enfim, extinção da biodiversidade, fixação de excesso de nitrogênio no solo, tem vários outros parâmetros que, fósforo, etc., mas, enfim. O outro nome que se dá, outra palavra que surge junto com a palavra antropoceno como nome desse nova era, essa nova era não tem bem, é uma era que tem o nosso nome, mas é uma era que não, esse nome não foi dado para nos elogiar, nem para nos homenagear, foi dado para dizer que o homem se tornou uma força geofísica, é essa a ideia do nome, em que a humanidade tornou-se uma força geofísica. Alguns argumentam que não foi a humanidade inteira, que foi, enfim, foi o capitalismo, foram as classes privilegiadas, foram as sociedades privilegiadas, verdade, não foi toda a humanidade que se tornou uma força geofísica, mas o fato é que se diz também que o homem chegou à lua e não foram todos os homens que pisaram na lua, isso não impede que a gente fale que a humanidade chegou, que o homem pisou na lua, nenhum de nós aqui pisou, e entretanto, um pequeno passo para o Neil Armstrong foi um grande passo para a humanidade. Assim também, a ação humana, o que nós chamamos a ação antrópica sobre o ambiente, foi principalmente originária dos países que são grandes consumidores de combustível fóssil e de energia em geral, mas ele tem efeitos sobre toda a população humana do planeta, e nós sabemos também que a população humana do planeta toda tende a adotar cada vez mais, crescentemente, o Brasil é um exemplo espetacular disso, os padrões de consumo energético inspirados, modelados nos padrões de consumo dos países que justamente conduzem nas locomotivas antropocênicas, nos países que conduzem a mudança climática. Então, antropoceno significa, antes de mais nada, essa súbita mudança, uma situação que a gente poderia chamar de inversão de papéis, ou talvez de inversão entre figura e fundo, seria mais apropriado, que caracteriza a relação entre o que nós chamávamos de humanidade e o que nós chamávamos de ambiente. A palavra antropoceno designa o fato de que o homem se tornou, a humanidade se tornou uma força geofísica. Há uma palavra complementar, que é esse nome Gaia, que é o nome de uma deusa grega, a deusa da Terra, e que designa a Terra, o sistema Terra. O nome Gaia é o nome que sinaliza, como se diz, exatamente o movimento inverso. A Terra tornou-se um agente político, tornou-se um personagem político. O homem tornou-se uma força geofísica ao mesmo tempo que a Terra tornou-se um interlocutor, um personagem, um ator político, com o qual os homens interagem. É como se nós tivéssemos passado para o fundo e a Terra tivesse passado para a frente. Como se tivesse havido uma inversão súbita entre figura e fundo, que evidentemente só pode dar errado, visto que os homens são fundo, mas ao mesmo tempo são frente, são figura. a relação entre a humanidade e o ambiente é uma relação tipo fita de móbios, não tem dois lados, é um lado só, você vira um, vira no outro. Mas, até certo ponto, essa interação entre Gaia, nomear, dar um nome antropomórfico ao ambiente e dar à humanidade um nome geomórfico, um nome cronomórfico, um nome na cronogeologia, o antropoceno, sugere essa inversão meio fantasmagórica, meio aterrorizante, em que, de alguma maneira, desaparece a distinção entre figura e fundo, desaparece a ideia de que havia uma escala de tempo geológica e uma escala de tempo antropológica, e que essas escalas eram de ordens de magnitude completamente diferentes. O que se vê hoje ao contrário é o colapso dessas escalas, a tendência, a convergência dessas escalas a tal ponto que há fenômenos que a gente pode chamar geológicos que hoje estão acontecendo mais rápido do que fenômenos antropológicos. Pode ser mais simples, há coisas que estão acontecendo com a Terra que são mais recentes do que eu. Isto é, houve mudanças na estrutura da atmosfera, na circulação da atmosfera, na circulação dos ventos, nos sistemas de, enfim, em todos os parâmetros termodinâmicos do planeta, que são sistemas que estão se modificando em uma velocidade mais rápida que a velocidade dos sistemas sociais. O que é, no mínimo, irônico e, no máximo, apavorante. essa questão é uma questão que envolve também a ideia, que implica, de certa maneira, a ideia do fim da natureza, como esse pano de fundo imóvel ou muito lento contra o qual nós evoluímos e contra o qual nós podíamos medir, calibrar as nossas ações contra essa espécie de régua, desse metro padrão que era a escala geológica. O que estamos vendo hoje é uma confusão de escala, o colapso das escalas, a eventual inversão das escalas, inversão essa expressa em uma célebre fórmula que eu já citei várias vezes, mas porque ela é boa, que eu acho que é do Jameson, que diz que é mais fácil hoje imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. No certo sentido, porque o mundo está acabando mais depressa do que o capitalismo. E a relação entre as duas coisas é óbvia, como nós sabemos. Não que ela seja exclusiva, colocar toda a culpa, como eu vejo, você eventualmente veia na literatura, da entrada no antropoceno ao advento do capitalismo é apenas parcialmente verdadeira. E, portanto, a ideia de que o dia que nós já conseguimos acabar com o capitalismo, seja logo o que isso signifique, esse problema vai terminar, é claramente uma ideia ingênua. Nós sabemos que, como disse o Chakrabarty, um historiador marxista, aliás, se o marxista, se as sociedades comunistas, tipo Unismo, se tivessem realmente dado certo, nós estaríamos numa situação muito pior do ponto de vista ecológico do que estamos hoje. ou seja, se realmente aquele modelo soviético com eletricidade, vocês lembram, não é, do famoso lema do Lenin, o comunismo é soviético com eletricidade, o lema da Dilma Rousseff sem os soviéticos, ela tirou os soviéticos e manteve a eletricidade. Então, por isso que o nosso governo é de esquerda, mas só na parte da eletricidade, a parte soviética deixou de lado. nós sabemos que se o socialismo dito científico, chamava-se assim naqueles bons velhos tempos, se o socialismo científico tivesse seguido nos moldes que ele se propunha, que eram, na verdade, os moldes produzidos a partir do modelo da civilização industrial instituída junto com o capitalismo, nós estaríamos, provavelmente, numa situação do ponto de vista da destruição dos recursos ambientais e da... Recurso já é uma palavra péssima, enfim, na destruição das condições ambientais do planeta, talvez ainda é pior do que hoje. Vacilar saber. De qualquer forma, não há dúvida que há uma relação entre o fim do mundo e o fim do capitalismo, uma relação de proporção inversa, talvez. Essa questão no Brasil é uma questão... Essa é uma questão de todos, é uma questão mundial. O Brasil tem dificuldade, sempre teve dificuldade, pensou os brasileiros em pensar as coisas em termos de mundo. sempre... Talvez porque nós nos considerássemos sempre um mundo em si mesmos, um mundo tão grande que nós éramos um mundo todo aqui dentro, um mundo que cabia aqui dentro. Mas a questão passa crucialmente, essa questão toda, a destruição do mundo, inclusive a do mundo dos Guarani, ao qual voltarei, passa primeiro por fora do Brasil. Ele não é um problema brasileiro, ele é um problema mundial. Mas, em segundo lugar, passa muito por dentro do Brasil, que é um problema que os brasileiros, em particular os índios, experimentam na carne. Os Guarani, por exemplo, mais do que todos. O problema é que é a destruição, a devastação do ambiente, mais que isso, a destruição mesmo da ideia de ambiente. Num certo plano, isso pode dizer que a noção de ambiente desapareceu, visto que houve uma espécie de interiorização antrópica em que as plantas e essas coisas passaram a ser parte do ambiente, passaram a ser internas ao ambiente humano, e não o homem interno a esse ambiente botânico, florístico, faunístico, etc. Bom, o tema do Gaia e do antropoceno é essas duas palavras e a ideia de que nós estamos vivendo um momento especial que alguns chamam de crise ambiental. E a Isabelle Stanger, uma filósofa belga, objetou ao termo crise ambiental, ela diz que crise é um péssimo termo para descrever o que está acontecendo, porque crise supõe que se vai sair dela e o que aconteceu, o que está acontecendo, nós não vamos sair do que está acontecendo, porque já aconteceu, no sentido de que nós estamos sentindo efeitos de ações que já aconteceram há muitos anos e que as ações de hoje só terão efeitos há muitos anos depois e, portanto, o tempo saiu dos seus eixos, como está fora do eixo, saiu dos seus gonzos, para usar a frase do Shakespeare, em que, enfim, o passado está determinando o presente de um modo particularmente inesperado, essa situação de crise que não é crise, ela chama de catástrofe ambiental, foi naturalmente identificada ao que muitas vezes apodado de maneira pejorativa de catastrofismo, quer dizer, a concepção catastrofista do mundo, é uma visão pessimista, melancólica e pessimista do mundo, que, de resto, foi exatamente a caracterização que o Nimo Andaju fez da visão de mundo dos Guarani. Os Guarani eram um povo que, obcecado pela questão do fim do mundo, a Popocuva Guarani, que ele conheceu em 1905 até 1912, obcecado pela questão do fim do mundo, um povo dominado pela melancolia e com uma visão francamente pessimista em relação ao mundo. Parece que essa atitude que seria, por Nimo Andaju, própria de o que ele chama de uma raça, naquele tempo se usava essa palavra nesse sentido para dizer um povo, próprio de uma raça, de um povo cansado, cansado de lutar, cansado de perder, cansado de ser perseguido, que estava, enfim, e que dizia que não só ele estava cansado, mas que a terra estava cansada, de que a terra estava pedindo a Inhanderu Vussu, ao Deus Criador, que acabasse com ela, porque ela estava exausta, já tinha muitos mortos enterrados dentro dela, ela estava precisando, estava querendo ser destruída para ser renovada, nós vamos ver que o tema da renovação da terra é um tema importante do catastrofismo Guarani, eles não são apenas pessimistas, ou não são pessimistas apenas em relação a eles, como nós vamos ver, mas evidentemente que esse tema da melancolia e do pessimismo Guarani ecoa com a nossa atual situação de melancolia e pessimismo, os diálogos do filme do Las Vontrie, chamado Melancolia, poderiam ser utilmente confrontados com os discursos Guarani, que nós temos, seja do Nimoandaju, sobre a terra cansada, sobre, enfim, ou os discursos do Pierre Clastres sobre, falando sobre os Guarani, sobre o que há é o um e o um é o mal, há uma série de diálogos, há uma quantidade de diálogos da Justina, a personagem principal do Melancolia, que são diálogos que evocam temas Guarani de muito perto e de maneira muito interessante. no que concerne a terra sem males, o célebre tema Guarani que, mais uma vez, eu cito a dissertação do Daniel, para dizer que o Daniel restituiu a existência, como se diz, a substância, a subsistência etnográfica da expressão, deu a ela um significado filosófico que ela tinha e mostrou que ela é uma expressão eficaz, isto é, é um verdadeiro conceito Guarani que tem sentido, não é uma fantasia do Numen da Ju, nem uma crise especial dos xamãs da Papocuva de 1912. No que concerne a terra sem males, o que vemos hoje é, como eu dizia, uma acumulação de males que ameaçam nos fazer a todos sem terra. Mas sem terra, entenda-se, sem terra é com T maiúsculo, nós teremos os sem terra no sentido de o planeta, os sem mundo. E eu lembro aqui uma frase do Gunther Anders, um filósofo alemão de vários méritos, um desde ter sido o primeiro marido da Ana Arendt, o Gunther Anders escreveu uma frase que me parece mais atual do que nunca, ela foi escrita durante a crise nuclear, durante a crise dos, se não me engano, a crise dos mísseis de Cuba, de 62, ou talvez um pouco antes. Ele diz assim, nós nós invejamos hoje a alternativa mau mundo ou bom mundo. Com o fim que nos ameaça hoje, ele estava pensando na guerra nuclear, com o fim que nos ameaça hoje, a alternativa não é entre mau mundo e bom mundo, a alternativa é entre mundo ou não mundo. Am mundo ou pas de monde. Um mundo ou nenhum mundo. Essa é a alternativa, dizia ele. É tanto quanto ele dure, enquanto ele durar, o mundo atual parece mesmo ser, eu diria, ele diz ironicamente, o melhor dos mundos. contanto que dure, este é o melhor dos mundos, porque a melhor coisa que pode acontecer hoje é que ele dure, porque a alternativa é ele simplesmente não mais existir. Ele está pensando, evidentemente, na crise, na crise nuclear, cujas analogias com a crise ambiental são inúmeras, mas cujas diferenças também são grandes. A crise nuclear é mais pirotécnica, seria mais súbita, teria mais, mas teria também uma qualidade, uma virtude importante, uma vantagem, digamos, em relação à presente crise ambiental, a saber. A crise nuclear, nós saberíamos exatamente quem eram os culpados, quem seriam os culpados, quem teria apertado o botão, quando teria apertado o botão. A crise ambiental, ao contrário, não é um evento pontual, é uma coisa que, é um processo, é um processo múltiplo, multicentrado, sistêmico, e que não depende de um botão vermelho, de um telefone vermelho, ou de uma coisa desse gênero. E, além do que, é algo que já aconteceu. Enquanto que a crise nuclear era algo que estava sempre para acontecer, e, de resto, ainda não acabou. Como vocês sabem, as bombinhas estão todas lá guardadas. Então, enfim. O Bruno Latour, nesse texto novo, que eu tenho comentado aqui, em parte, nessa palestra, ele entende hoje que existe, nós estamos em um estado de guerra. ele usa a palavra guerra deliberadamente, e diz que é uma guerra, uma guerra que supõe, portanto, ele diz que há uma diferença entre, fundamental, entre guerra, estado de guerra, e estado de polícia. Ele fala, classicamente, a polícia é quando você, é quando existe um árbitro, por exemplo, o estado, que decide se aquela pessoa que fez algo de errado pode ou não ser punida. Uma guerra é quando não há árbitro, quando não há terceiro termo. Uma guerra se decide entre duas partes, só duas partes. Não existe terceira parte. Ele diz, nós estamos numa guerra. e essa guerra é uma guerra entre o que ele chama de os humanos, com ironia, os humanos são, na verdade, os modernos, aqueles que somos nós, são aquelas pessoas que se consideram a vanguarda do fronte de modernização que vai conquistar todo o planeta, que vai, finalmente, levar todo o planeta para o milênio do, enfim, do consumo padrão americano para o planeta inteiro, que, como nós sabemos, é impossível do ponto de vista quantitativo, etc. E aos humanos, ele opõe o que ele chama de os terranos, o earthbound people, as comércidas, isso vem de um texto em inglês. Earthbound é um termo mais interessante porque sugere também dirigido para a terra, voltado para a terra no sentido destinado à terra. mas significa também terrano, habitante da terra. Então, seriam os terranos contra os outros. Ele diz que há uma guerra entre os terranos e os humanos e que é preciso decidir o lado. E ele diz mais, essa guerra e essa decisão não vai ser tomada na base de argumentos científicos por uma simples razão. Os cientistas, todos os cientistas, enfim, o consenso científico é maciço de que existe uma grande crise ambiental e de que essa crise é de origem antrópica, antropogênica. Isso não impede que alguns cientistas e que muitas pessoas contestem essa informação, esse consenso e que digam que não é bem assim e que esses modelos de computador, essa coisa de simulação em computador, essa mania de gente que mexe com o computador que fica simulando cenários ou de que não é antropogênico ou de que não é, enfim, como aquela anedota famosa do balde furado do Freud, você não me emprestou o balde, não sei se vocês conhecem, o vizinho empresta o balde para o outro, o vizinho devolve o balde furado, aí o vizinho reclama, o dono do balde reclama, aí o sujeito que recebeu o balde falou assim, primeiro que o balde já estava furado, segundo que eu consertei o furo, terceiro que você nunca me emprestou balde nenhum, então essas são as desculpas, sempre tem uma desculpa, então tem, a ciência pode apresentar quantos dados for, diz o lator, pode apresentar os dados mais irrefutáveis que for, os cientistas podem fazer um consenso ao 99,99% em vez de 99,7%, não sei a quantas anda isso que eles chamam de consenso, que isso não vai impedir a controvérsia de continuar, porque essa controvérsia não é uma controvérsia entre ciência e não ciência, é uma controvérsia política, é uma controvérsia em que as pessoas estão decidindo que tipo de mundo, em que tipo de terra, em que tipo de mundo elas querem viver, não se trata de vencer com argumentos científicos, por isso que é um pouco quixotesca, ainda que absolutamente fundamental, a acumulação de observações, dados mostrando como a crise climática, a crise ambiental, a catástrofe ambiental já instalada em processo, é algo que vai produzir mudanças radicais no modo de existência da espécie humana como um todo, por mais que esses dados se acumulem, isso não vai impedir a controvérsia, porque a controvérsia não é baseada num problema de fatos, ela é baseada numa questão de valores, e a questão, portanto, é uma questão de disputa de valores, que tipo de mundo você quer viver, em que tipo de terra você deseja viver. Essa é uma questão que, evidentemente, concerne diretamente, penso eu, os índios, que são, de alguma maneira, uma espécie de resposta viva a essa pergunta em que tipo de mundo você quer viver. Eles são, precisamente, a resposta que consiste em dizer existem outras formas de viver, existem outros tipos de mundo que esse mundo no qual vocês vivem. Portanto, a questão dos índios me parece diretamente ligada a isso. Eu lembro também que esse tema do climatoceticismo, eles chamam os climatocéticos, é um nome que os americanos dão aos que não levam muito a sério essa questão da crise ambiental pela qual passa a humanidade, tem um nome mais forte para isso, eu prefiro o mais forte, que chamam essas pessoas de negacionistas, negacionistas, por analogia, com aqueles historiadores que diziam, que dizem ainda, que não houve extermínio em massa dos judeus, não houve a Shoah, isso tudo é invenção do Estado de Israel, é uma conspiração, são chamados negacionistas. E as pessoas que estão preocupadas com a catástrofe climática e que ficam indignadas com os chamados climatocéticos, chamam eles de negacionistas, eu estou entre os que os consideram negacionistas, isto é, negando o óbvio razões políticas e de alguma maneira afirmando em que tipo de mundo eles estão querendo viver. Um mundo no qual os judeus nunca foram mortos pelos alemães, ainda que tenham sido, e um mundo no qual tudo vai bem, como sempre foi, cada vez melhor, ainda que não vá. O ponto aqui, o meu principalmente, é sugerir que há uma ponte inesperada, talvez, uma ponte fina, aquelas pontes que balançam em cima daqueles rios, nos Andes ou nos Himalaia, feitas de cipó, que liga a cosmologia, a cosmo-escatologia especulativa dos índios americanos em geral com a nossa presente experiência da intrusão de Gaia ou do fim do mundo. Acho que existe uma ponte, tem vários fios feitos de vários cipós diferentes, eu vou só desfiar alguns desses cipós, para ligar essas cataclismologias, as cataclismologias antigas e presentes. O rio que passa por baixo dessa ponte aí, talvez seja o rio da história, ou da geo-histórica. Em primeiro lugar, voltemos ao livro de Nirmandajú, As Lendas da Criação e da Destruição do Mundo. São mitos, lendas, histórias, de que se tratam exatamente essas narrativas de que tratam Nirmandajú. Eu lembro que esse livro de Nirmandajú é um livro de cento e... livro que eu tive a honra de ser o revisor da tradução. Livro de cento e cinquenta páginas, das quais cento e trinta são apenas o comentário introdutório às lendas da criação e destruição do mundo. O livro é um comentário a dois pequenos textos e a pequenos fragmentos de frases e discursos de xamães que o Nirmandajú conheceu. Inspirando-se na Manuela, Carneiro da Cunha, minha querida colega aqui presente, o Daniel Pierre, na dissertação dele, chamou a atenção de que as narrativas sobre o fim do mundo que você encontra no livro do Nirmandajú não são exatamente mitos propriamente ditos, mas são muito mais profecias, especulações, sonhos, são aquele terreno livre para a fabulação, aquele terreno vago em que se abre margem para a criatividade individual e para a fabulação propriamente dita. E que, nesse sentido, seriam diferentes seriam diferentes inclusive dos mitos de criação. Essa é uma simetria interessante que ele chama a atenção. Eu estou vendo ele ali, ele me corrige se eu estiver errado. As narrativas de criação são muito mais mitológicas do que as narrativas de destruição do mundo. As narrativas de criação são narrativas mais estruturadas, tendem a ser mais padronizadas, dos guarani que eu falo, enquanto que as narrativas ou fragmentos de narrativas sobre o fim do mundo, sobre os cataclismos que sobrevirão, tendem a dar muito mais margem à reflexão, à especulação, à variação e à fabulação individual. E aos sonhos, ponto muito importante ao qual nós voltaremos. Os xamãs são frequentemente inspirados pelos sonhos para falar sobre o que vai acontecer, como é que o fim do mundo vai se dar. Ainda que essa noção de mito propriamente dito que eu usei seja uma noção imprópria, visto que o Levi-Strauss destruiu a noção de mito propriamente dito, mostrando que o mito é o conjunto das suas variantes e que não há distinção estrutural real entre mitos, narrativas, contos, lendas, etc., me parece que é interessante observar, entretanto, apesar disso, que as mitológicas do Levi-Strauss, que contém muitos mitos sobre a criação, se não da criação do mundo, pelo menos a criação da cultura, a origem da cultura, contém muito poucos mitos sobre o fim do mundo, poucos mitos sobre a escatologia, sobre a cataclismologia indígena. A verdade é que ele fala nos temas do mundo podre, do mundo queimado, uma conflagração, no dilúvio, mas isso aparece assim pouco e aparece mais no contexto de umas permutações entre o cura e o cozido, na verdade. Não há propriamente uma concentração dele em narrativas mitológicas ou outras dedicadas à cataclismologia ao fim do mundo ou do universo. Entre outras coisas, talvez, eu especularia, porque os mitos, propriamente mitos ou narrativas que possuem esse tipo de sotaque cosmogônico ou escatológico, que discorram sobre a origem das coisas em geral ou o fim das coisas em geral, ao contrário dos mitos de origem do fogo, de origem da cultura, de origem das mulheres, essas coisas todas, esses mitos mais cosmogônicos talvez pertençam àquele extrato, a um extrato mítico que o Lévi-Strauss se recusou a analisar nas mitológicas por entender que ele pertencia a culturas, a altas e médias culturas ameríndias, culturas que teriam já castas sacerdotais dedicadas à especulação filosófica, etc. Mas não necessariamente só os maia ou os asteca ou os inca, mas ele incluía aí nessas sociedades cuja mitologia já estava, digamos assim, em vias de se tornar religião, vamos chamar assim, povos como os Návaro, por exemplo, ou as mitologias do Rio Negro, como nós sabemos, ele não usa praticamente o material do Estradele, ou a mitologia Guarani recolhida pelo Kadoga, o Aguraptá, ele pouco usa o material Guarani, tampouco. Esse material Guarani mais especulativo, que é curioso isso, de certa maneira. Mesmo assim, me parece, não deixa de ser significativo que o Lévi-Strauss tenha iniciado a sua longa saga mitológica de oito, sete livros, os quatro primeiras mitológicas, depois os três livros seguintes, O Leira Ciumenta, o Via das Máscaras e a História de Lince, que ele tem iniciado essa saga com os mitos de origem dos índios ou dos humanos, os mitos de origem da cultura, que são também mitos de origem da especiação, como nós sabemos, e que ele tem encerrado essa mesma saga, isso me parece que foi menos observado, com a História de Lince, que foi publicada na véspera do quinto centenário da invasão da América, em 1991, portanto, um ano antes, com o mito de origem dos brancos, o mito de Tupinambá, o célebre mito de Tupinambá do Tevé, recolhido pelo Tevé em 1557, que teria sido, supostamente, o primeiro mito ameríndio a ser posto por escrito, e mito que, de certo modo, registra o fim da cultura, o fim dos índios, o fim de um mundo propriamente humano, porque, de certa maneira, se o cru e o cozido conta a origem da cultura, o mito que conta a origem dos brancos conta o fim dos índios, no entender do Levi-Strauss, sobretudo, que era pessimista e que entendia que os índios estavam votados à destruição. Então, não deixa de haver uma espécie de macroestrutura mitológica em que, na verdade, o história de Lince, a história, é a cataclismologia, digamos, Levi-Straussiana. O mito de origem dos brancos é o mito de desorigine dos índios. É o mito do fim da cultura indígena. E, mais interessante ainda, é que esse mito, o mito de origem dos brancos, dos tupinambás, o mito dos gêmeos, é um mito que é uma variante como... É uma variante de um mito timbira, o mito de Alqué, que, como a Manuela Carneiro da Cunha e o Roberto da Mata mostraram, são mitos que são versões do mito de origem da cultura, do mito de origem do fogo. Ou seja, é como se o mito de origem dos índios ou dos homens, ou da cultura, as três coisas, vamos tomá-las como sinônimos, e o mito do fim dessas coisas seja o mesmo mito ao avesso, em que o mito de Alqué, o mito da origem dos brancos, seja o contrário do mito de origem do fogo. E, portanto, o mito da destruição do mundo, de alguma forma. É como se a saga mitológica fosse do começo ao fim da cultura indígena. E, nesse sentido, a gente pode tomar os sete livros que o Levis trouxe como uma versão largamente expandida desse livrinho do Nimo e da Ju, que conta as lendas da criação e da destruição do mundo, em escala continental, mas tomando narrativas menos elaboradas, menos especulativas e mais formalizadas, que são os mitos populares e não as especulações filosóficas dos xamães, etc. Bom, a tese com a qual eu gostaria de começar a concluir esta conferência é dizer que com o tema do fim do mundo tornando-se hoje um tema fundamental no imaginário contemporâneo, não é preciso lembrar vocês quantos filmes, quantas histórias, quantos zumbis, quantos, enfim, meteoros, quantos, enfim, quantas epidemias, quantos congelamentos instantâneos de Nova Iorque, etc., vão acontecer, todos já viram isso no cinema, etc., esse filme sobre Nova Iorque, eu sou especialmente fã, porque eu adorei a história dos americanos terem que migrar para o México para fugir do frio, da onda de frio, e o governo mexicano ser obrigado a fechar a fronteira porque estava entrando o americano demais lá, eu achei essa aí uma ironia deliciosa, enfim. mas todo mundo sabe que o fim do mundo é um tema que está, enfim, em voga, por boas razões, eu acho, e eu diria que isso dá aos índios uma oportunidade inesperada, porque os índios são especialistas em fim de mundo. Eu diria que eles estão nesse sentido profissionais que estão em alta demanda hoje no mercado do medo e da esperança, melhor ainda, do mercado da resistência que começou a se montar agora, nesse final do século XX, começo do século XXI, para fazer frente ao antropoceno. Eu diria que os índios se tornarão mais requisitados do que nunca nesse momento em que nós estamos vivendo uma situação parecida em escala mundial ao que os índios viveram no século XVI e XVII. Eu vou chegar lá. Esse texto que eu estou lendo é, na verdade, parte de um ensaio que eu estou escrevendo com a Débora Danovski, uma filósofa e, eventualmente, minha esposa, que é um ensaio sobre, precisamente, as variações míticas sobre o começo e o fim do mundo em tradições míticas antigas e em tradições científicas modernas. basicamente, a ideia de que você é o tema do fim do mundo, o tema do fim do mundo é um tema mítico por excelência, no sentido de que é um tema em que ele é impensável, no sentido de que é preciso pensar um mundo no qual não há ninguém para pensá-lo. E, ao mesmo tempo, ele é uma daquelas famosas antinomias kantianas, como o começo do mundo, regressão ao infinito, o fim do mundo é isso, ao contrário. Portanto, é um daqueles problemas que, como dizia o Kant, a razão não consegue resolver, mas não consegue deixar de colocar. Então, portanto, é um problema mítico por excelência. E nós brincamos um pouco com essa ideia e começamos a imaginar que o fim do mundo sempre imagina dois atores, dois protagonistas, dois antagonistas, que é, de um lado, um mundo, que tem sentidos vários diferentes, pode significar o planeta, o universo, o Umfeld, o mundo social, enfim, mundo nesse sentido, variado, e, do outro lado, um sujeito, que é, essencialmente, a humanidade, mas pode ser também nós, a única humanidade que vale a pena existir, os excelentes, os bons, os melhores, nós, os brasileiros, os americanos, os tupinambás, seja quem for. Mas a ideia de que há um homem e um mundo, chamemos assim, sempre em jogo, e que o tema do começo e do fim do mundo jogam com a subtração de um dos dois, a subtração imaginária de um dos dois temas, de um dos dois polos, desculpe, para pensar a situação. Então, você tem, basicamente, quatro situações iniciais possíveis, um mundo sem gente e uma gente sem mundo, duas situações iniciais possíveis, depois você tem isso projetado no passado e no futuro, você tem um mundo antes de haver gente e um mundo depois de haver gente, e você terá também uma possibilidade mais interessante e realizada, apesar de parecerem menos, serem mais contraintuitivas, a possibilidade de existir gente depois que acabe o mundo e a possibilidade de existir gente antes que houvesse mundo. Então, essas quatro possibilidades nós jogamos, além de que isso se desdobre mais possibilidades, porque eu desconfio do número quatro, eu sempre prefiro multiplicá-lo, dois, quatro, mas não tem mais possibilidades, você pode imaginar esses mundos valorados positivamente ou negativamente, etc. Por exemplo, um dos exemplos desse tipo é o tema clássico do Éden, que é o mundo antes da gente, eu falo do Éden antes do sexto dia da criação, o mundo antes da criação da humanidade é um mundo sem gente, valorado positivamente, mas que tem uma característica específica, que é um mundo sem gente, mas feito em vista do homem, ele foi feito para o homem chegar. Você pode imaginar um mundo que vai, outra imaginação, essa muito popular hoje em dia, esse mundo de tipo edênico é um mundo que obcega a imaginação dos preservacionistas de tipo americano, da wilderness, de preservar horticoncluses, jardins fechados, partes do planeta que estejam ainda preservados, da humanidade, que sejam como eram no tempo da criação, etc. Então, é um mito que tem a sua pertinência até hoje, esse mito do Éden, pre-adâmico, o mundo pre-adâmico. Você tem a situação inversa, muito popular, graças a um livro que saiu nos Estados Unidos e que foi um grande best-seller, deu filmes e tal, chamado O Mundo Sem Nós, que é um livro do Alan Weissman, um escritor, que imagina a desaparição repentina de toda a espécie humana e começa a imaginar o que aconteceria com toda a capa antrópica deixada pelo homem, os edifícios, as usinas, enfim, tudo que o homem deixou sobre a terra, quanto tempo levaria para que tudo aquilo desaparecesse? E quanto tempo levaria para a natureza, entre aspas, recuperar-se esse terreno? Ele toma a ilha de Manhattan como lugar e vai descrevendo as mudanças que a ilha de Manhattan vai sofrendo ao longo dos anos, das décadas, dos séculos e dos milênios e a gente descobre que nós vamos durar muito menos tempo do que nós imaginamos em termos de vestígios visíveis. Por exemplo, a ponte do Brooklyn desaba em 10 anos se ela não for pintada todo ano, o Empire State é derrubado em 50 anos com o primeiro furacão, a primeira ventania, as vidas começam a quebrar, começam a crescer figueiras e etc, etc. Ou seja, a humanidade desapareceria seus traços desapareceriam mais rapidamente do que se imagina e a imaginação que ele faz evidentemente é otimista no sentido o mundo ia adorar que a gente desaparecesse porque ia tudo voltar mais ou menos ao que era no período precisamente adâmico. Há outras imaginações desse tipo, uma especialmente sinistra, sobretudo porque é narrada de maneira muito bonita do ponto de vista estilístico é o livro do Karl Mark McCarthy o The Road não sei foi traduzido acho que chama-se A Estrada em português não sei teve um filme ruim feito sobre o livro no qual se trata de uma terra devastada o planeta devastado ninguém sabe exatamente porque desapareceu tudo no universo enfim a água apodreceu as árvores morreram o céu está inteiramente cinza não há nada para comer não há mais animais não há mais plantas um mundo reduzido exclusivamente a humanidade só existe gente só sobraram os humanos que naturalmente depois de saquearem supermercados e coisas desse tipo são obrigados ao venerável e tradicional recurso do canibalismo para poder sobreviver e se tornam selvagens se dividem em tribos selvagens e começam a se comer e o livro é um livro que conta a progressiva destruição da espécie humana por ela própria e é a história de um pai de um filho etc e é a imagem de uma gente sem mundo no sentido mais radical da palavra é uma gente do qual se retirou o mundo o que sobra quando sobra só gente essas variações todas são variações interessantes uma que me interessou especialmente foi uma que foi a que eu introduzi no modelo que eu e a Débora estavam pensando juntos etc tem variações filosóficas metafísicas contemporâneas importantes aí tem um livro do Cantor Meiaçu um filósofo especialmente parente nosso porque é filho de um antropólogo que escreveu um livro chamado A Pré-la-Finitide é um livro no qual ele imagina um mundo absolutamente sem ninguém no sentido de sem experiência um mundo totalmente despido de ponto de vista como sendo a realidade quer dizer a ideia de extrair completamente toda a subjetividade do mundo e imaginar um mundo sem gente no sentido ontológico e metafísico do termo então foi uma das variações possíveis uma que me interessou especialmente é uma variação que você encontra nas mitologias indígenas em várias delas na Amazônia em particular e que pode ser resumida na frase de um que começa um mito e aminal que foi contado ao Miguel Caride na Veira e registrada pelo Oscar citada pelo Oscar Calave que diz assim no começo no começo lá no começo no começo não havia nada não havia nada mas já havia pessoas ou seja é uma é uma gente sem mundo mas ao contrário porque só havia gente e é dessa gente que o mundo vai se fabricando enfim os animais são ex-pessoas são as pessoas que viraram animais os acidentes geográficos os rios as montanhas as árvores os peixes etc são transformações dessa humanidade primordial que é uma espécie de matéria-prima do qual é feito o cosmos então é uma espécie de situação várias vezes inversa da situação do Karl-Marc MacArthur de uma gente sem mundo em um mundo absolutamente devastado esse é um mundo originário feito apenas de pessoas isso não quer dizer que fosse um mundo edênico em primeiro lugar porque eles eram também canibais visto que só havia pessoas portanto só se podia comer pessoas e as pessoas que comiam as pessoas as que eram comidas viraram os animais as que comiam viraram os humanos enfim não era um mundo especialmente paradisíaco mas era um mundo que faz parte desse conjunto de mundos sem gente ou de gente sem mundos dos quais a criação e a destruição do mundo estão colocadas no final da última conferência que o Latour deu a respeito desse tema de Guide do Antropoceno uma conferência que ele deu em Edimburgo em fevereiro desse ano as Gifford Lectures sobre são conferências sobre religião é o que se chama Gifford Lectures on Natural Religion são conferências que você é obrigado a falar de teologia e religião etc ele propõe uma teologia política da natureza como ele chama no final dessa conferência que é onde ele propõe a ideia de que existe uma guerra entre os terranos e os humanos embora ele nomeie os humanos e diga que os humanos são os modernos os terranos ele nunca é muito claro sobre quem são os terranos é importante sublinhar que humanos para ele não significam homo sapiens os humanos para ele são todos os entes que fazem parte desse projeto da modernidade ou seja incluamos entre os humanos os computadores os animais domésticos os transgênicos as armas químicas os cachorros policiais enfim todos esses seres todos esses não humanos fazem parte do exército dos humanos não é muito claro quem faz parte dos exércitos terranos que naturalmente inclui humanos no sentido de membros da espécie humano mas que ele não sabe muito bem quem são quem serão esses terranos sem contar que os humanos que estão em guerra ele também não chega a nomear ele apenas chamou os humanos ele não pronuncia certo ele fala que os humanos são os inimigos dos terranos e que é preciso escolher o seu lado mas ele não chega a dar o nome dos terranos dos humanos que no meu entender tem endereço telefone você pode chamar tem nomes Monsanto Nestlé Exxon tem vários nomes possíveis tem uma lista grande de nomes que você poderia dar para esses humanos que estão em guerra com os terranos os terranos entretanto ele não dá nome ele se pergunta quem seriam esses terranos naturalmente ali estão todas as espécies em vias de extinção que são inimigas naturais dos humanos porque estão sendo ameaçadas ontologicamente pelos humanos mas também alguns humanos você imaginaria eu imaginaria que ele bom opa ele vai falar dos índios agora os índios certamente fazem parte dos terranos mas na verdade ele diz assim bom seria possível ele chama esses terranos de povo de Gaia em oposição ao povo da natureza o povo da natureza são os modernos que acreditam numa natureza transcendente com leis únicas absolutamente racional dominável controlável etc em oposição a essa natureza que ele entende ser na verdade uma ficção no sentido negativo do termo ele imagina essa outra ficção mas aí no sentido positivo do termo que seria Gaia entende que o povo de Gaia o earthbound people que são os terranos mas quem seriam dizem a ele aí ele pergunta assim bom seria possível aceitar a candidatura por exemplo é possível aceitar como Gaia por exemplo Pachamama essa deusa de que falam os ameríndios e outros povos não modernos essa deusa natureza entre aspas de que falam os ameríndios e outros povos não modernos povos que tem isso aí ele falando cada vez mais adaptado a retórica ambientalista ocidental para para compatibilizá-la com as suas próprias cosmologias e seus próprios projetos existenciais para poderem ser ouvidas pelas sociedades dominantes do hemisfério norte mas Latour na verdade ele não acredita que esses povos possam ser os terranos e diz eu cito se nós pudéssemos ter certeza ele não tem a frase é construída nesse sentido se nós pudéssemos ter certeza de que isso que parece respeito pela terra não é apenas resultado do fato de que esses povos são pouco numerosos e de que sua tecnologia é relativamente fraca será que isso que parece respeito pela terra não é apenas impotência isso que ele está dizendo pouca gente pouca tecnologia nenhum desses povos chamados tradicionais diz eles cuja sabedoria nós frequentemente admiramos me parece preparado para scale up não sei como traduzir isso para enfim dar um scale up seus modos de vida até as dimensões das gigantescas metrópoles técnicas em que a raça humana está cada vez mais encurralada diz ele ou seja esses povos não tem tecnologia nem modo de vida há um problema de dimensão aqui diz ele esses povos são pequenos quer dizer são pouco numerosos pouca tecnologia tecnologia e é bizarra essa coisa de pouca tecnologia de problema de escala que ele coloca porque ele passou todas as lecturers anteriores dizendo que com o mundo moderno com essa com o Gaia e com o Antropoceno tudo saiu de escala não há mais escala tudo está fora de escala história humana história geológica entraram em convergência é impossível medir ritmos temporais os ritmos entraram ou seja se as escalas entraram em colapso não vejo por que as escalas as escalas demográficas devam ser respeitadas como argumento não me parece também que o Latour não me parece que o Latour não considera estou concluindo aqui minha conferência me parece que o Latour não considera a possibilidade que esses pequenos esses supostos pequeno número dessas populações o fato de que elas são pequenas numericamente pequenas e que sua relativa fraqueza entre aspas tecnológica sejam parece que ele não considera o fato de que isso possa ser um recurso crucial para um futuro pós-catastrófico que ele acredita que vai acontecer diga-se de passagem não sou eu que estou dizendo é ele que acredita que não vamos entrar num futuro em que as condições vão ser completamente diferentes do ponto de vista demográfico tecnológico etc então não vejo porque esses povos não seriam candidatos possíveis a isso ou das duas uma isso que eu quero dizer se ele acredita em uma coisa eu teria que admitir a outra ele não parece preparado nesse caso para considerar a possibilidade que seremos nós isto é os povos industrializados fossil combustibilizados em rede transgenizados estabilizados farmacologicamente como nós todos somos que somos nós esses povos que terão que scale down não os índios que tem que scale up somos nós que talvez tenhamos que nos preparar para scale down para os modos de vida então ele diz os índios não estão preparados para scale up seus modos de vida para as nossas grandes cidades talvez nós tenhamos que estar preparados para scale down para os modos de vida das não tão grandes aldeias ou não tão grandes cidadezinhas desses outros povos de todo modo como eu disse foi o próprio Latour que na lecture anterior dele dizia nothing is no longer at the right scale nada está mais na escala certa então portanto o que nós sabemos o que nós sabemos nós hoje eu pergunto sobre os ups and downs de escala que nós teríamos que enfrentar no futuro próximo na verdade a própria definição de endopoceno está baseada na ideia de um colapso das magnitudes escalares quando a humanidade enquanto agente biológico transforma-se em humanidade agente geofísico força geofísica quando a economia política encontra a termodinâmica quando os fratais encontram o fracking o fracionamento hidráulico para extração de petróleo é a própria noção de escala que parece estar na escala errada quanto a questão dos pequenos números de que fala o Latour bom, eu lembro que a ONU estima oficialmente em 370 milhões de pessoas o número de minorias indígenas no planeta ou seja ela diz que existem 370 milhões de indivíduos que pertencem a coletivos que não estão representados por um Estado-nação que estão encapsulados por um Estado-nação mas que não coincidem com a etnia dominante ou com o Estado-nação soberano 370 milhões de pessoas claro que não não dá para comparar com as 3 bilhões e meio de pessoas que hoje estão nas grandes metrópoles da Terra mesmo assim 370 milhões de pessoas é mais do que a população inteira dos Estados Unidos que são 314 milhões de pessoas ou seja a minoria não é tão pequena assim ou seja 370 milhões de povos minoritários de gente minoritária é um bocado de gente é um exército de terranos respeitável convenhamos ainda mais se você juntar todas as bactérias todos enfim as variantes de milho não transgênico mexicanas as variantes de mandioca do sistema agrícola do Rio Negro e assim por diante nós teremos um exército de terranos relativamente robusto sem esquecer é claro que se todos os 7 bilhões e de resto desculpe quem é que sabe o que vai acontecer com a demografia humana nos próximos 100 anos se houver um aumento de 4 graus de temperatura como previsto ninguém tem a menor ideia certamente a população não vai aumentar se a temperatura aumentar de 4 graus não vai haver uma explosão demográfica vai haver uma explosão mas não vai ser demográfica sem esquecer que se todos os 7 bilhões de pessoas vivessem como vivem os 300 bilhões de americanos seriam precisos como todos sabem 5 ou 6 planetas terra o que significa que os nossos irmãos do norte estão nos devendo 4 planetas ou seja se os homens viermos a ser sem mundo não é porque nós teremos homens demais você está tendo um argumento malthusiano mas é porque talvez continuem havendo homens com mundos demais e o problema na verdade não é homens demais para poucos mundos mas homens com mundos poucos homens com mundos demais nós não sabemos se os mitos há vários mitos indígenas que tem um tema malthusiano como todos sabem no sentido de que são mitos que explicam a origem da morte dizendo bom se as pessoas não morressem ia ter a terra não ia mais caber onde é que ia caber tanta gente então a morte foi inventada foi criada para a população se estabilizar uma espécie de mito a gente não sabe se esses mitos predatam a conquista ou não isto é se os índios começaram a scale down para usar a linguagem do Latour o seu próprio antropoceno depois que o seu mundo foi brutalmente expropriado deles pelos europeus ou antes eu suspeito que esses mitos malthusianos são anteriores à invasão da América mas o meu ponto e o ponto que eu faço em relação a essa discussão sobre quem são os terranos dessa guerra é de que os povos nativos das Américas tem muito a nos ensinar sobre fins de mundo e sobre perdas de mundo sobre catástrofes biológicas e sobre terminações históricas pois o mundo deles já acabou acabou em 1492 para ser mais exato e não obstante eles continuam aí ou seja sobrevivendo vivendo num mundo que não é mais deles tentando reclaim tentando recuperar parte do seu mundo perdido e esperando que os brancos não destruam se possível o seu próprio deles brancos o mundo agora o nosso mundo comum depois de ter destruído o mundo dos índios nós sabemos que enfim os índios tem cada vez mais abundado em profecias que tentam pensar a catástrofe climática anunciada pela ciência com a sua cataclismologia nativa os guarani são um caso em ponto mais uma vez a tese o Daniel lembra citando aí o Aldo Litaif um arqueólogo se eu não estou enganado da Universidade Federal de Santa Catarina uma observação interessantíssima de um guarani creio que de Paraty em que ele profeticamente em todos os sentidos a palavra diz que bom nós sabemos que a próxima destruição do mundo vai ser pelo fogo e os brancos que são muito espertos e que sabem disso construíram a usina de Angra para detonar tudo de uma vez vai ser lá que vai começar é pela usina de Angra que a destruição do mundo vai começar com uma grande explosão nuclear em Angra dos Reis ou seja eles também estão pensando estão especulando sobre esse fim de mundo me parece aqui eu concluo me parece agradavelmente simbólico digamos assim que uma das versões recentes do fim do mundo que mais excitou a plateia pop globalizada da NET tenha sido o tal do apocalipse maia todo mundo ouviu falar como a gente pode constatar isso ele seria no dia 21 de dezembro de 2012 21 de 12 de 2012 foi o dia aliás que eu dei a primeira versão dessa conferência lá em Toulouse como vocês podem constatar o mundo não acabou nesse dia e coisa que de resto não estava prevista nesses termos em nenhuma tradição maia isso foi uma pura fabricação da legenda urbana de que os maias o calendário maia tinha previsto o fim do mundo naquele dia apesar disso apesar de ser um equívoco isso não me parece despropositado ligar a ideia dos maias o nome dos maias a ideia do fim de mundo eu comecei com os guaranis e termino com os maias aqui em primeiro lugar porque essa foi a primeira data indígena salvo engano que entrou no calendário mundial finalmente uma data indígena uma data autenticamente indígena isto é supostamente uma data produzida pelo calendário maia por aquela engrenagem daqueles calendários em vários ciclos então isso é importante mas as razões são as seguintes em primeiro lugar porque eu acho que a ligação dos maias com a ideia de fim de mundo é a meu ver simbolicamente importante em primeiro lugar porque a grande civilização maia da Mesoamérica sofreu um primeiro fim de mundo nos séculos entre os séculos 7 e o século 10 da era cristã antes de chegar nos europeus eles sofreram uma severa crise ambiental na região de Yucatán como vocês sabem isso está meio discutido mas enfim há fortes evidências de que houve uma severa crise ambiental não se sabe se foi um elninho se foi superexploração de recursos se foi o problema da água daquele sistema estranho cártico da região mas o fato é que houve uma crise ambiental na superpopulação enfim o fato é que houve uma severa crise ambiental no país maia e que levou ao colapso da sociedade maia da civilização maia com o abandono de todas aquelas pirâmides e aqueles complexos urbanos espetaculares maia e muito provavelmente a decadência também da cultura científica e artística que florescia naquelas cidades da selva então você teve o primeiro fim de mundo digamos assim maia no período pré-colombiano e um fim de mundo que deve servir para a gente de exemplo e de alerta diante dos processos ambientais globais que estão em curso hoje isto é esse colapso da seleção maia tem algo a nos ensinar em seguida em segundo lugar com a invasão da América pelos europeus no século XVI os maia foram como todos os demais povos nativos do continente literalmente dizimados isto é reduzidos a um décimo da sua população anterior ou mesmo mais em alguns casos a perda pode ter chegado até 95% da população ou seja a população foi reduzida a 5% do seu efetivo coisa que nem uma guerra nuclear das boas é capaz de conseguir ou seja foi um feito e tanto em 150 anos mais ou menos foi isso que terá levado para a população ter perdido essa quantidade de gente mas mesmo assim foi um genocídio dos melhores que se pode imaginar população ter sido reduzida em 95% quer dizer o extermínio a ferro-fogo e a vírus dos povos ameríndios o fim do mundo portanto para eles foi o começo como a gente sabe do mundo moderno para nós o mundo moderno da Europa porque sem a espoliação da América a Europa jamais teria deixado de ser um mero fundo de quintal da Eurásia continente que durante a Idade Média abrigava civilizações imensamente mais ricas e sofisticadas que a civilização europeia China Índia Islã etc sem o saque das Américas não haveria capitalismo nem revolução industrial então este segundo fim do mundo dos maias primeiro foi a crise ambiental o segundo foi a crise europeia a invasão europeia que criou o mundo europeu esse segundo fim do mundo dos maias é tanto mais emblemático em vista do fato de que o libelo inaugural contra o genocídio americano é do punho do bispo de Chiapas capital dos maias Bartolomeu de las Casas campeão dos direitos indígenas foi um opressor cedo arrependido do tratamento brutal que os muy católicos europeus infligiam aos índios no caso justamente aos maias ou seja em terceiro lugar porque com tudo isso apesar de terem passado por sucessivos fins de mundo que terem sido reduzidos a um campesinato pobre e oprimido de ter seu território retalhado e administrado por diversos estados nacionais México Guatemala Belize Honduras El Salvador os maias continuam a existir sua população aumenta sua língua floresce seu mundo resiste diminuído mas irredento por fim são os maias que nos oferecem hoje trigésimo aniversário de criação do exército zapatista de libertação nacional este ano o exemplo de uma insurreição popular bem sucedida bem sucedida no sentido de que não se transformou em outra coisa uma insurreição popular bem sucedida contra o monstro bicéfalo estado-mercado que oprime as minorias do planeta pois o movimento zapatista foi a única insurreição dos povos indígenas da América Latina pelo menos recente que conseguiu se manter sem degenerar em mais um projeto nacionalista estado-nacionalista estatista-nacionalista né e importante dizer sem ter que apelar excessivamente para a velha escatologia revolucionária dita marxista na verdade profundamente cristã com que a Europa por meio de seus insuportáveis intelectuais clérigos continua a querer controlar as lutas de libertação dos povos que ela própria oprimeu né estou falando evidentemente do movimento zapatista né esta rara revolta que é um verdadeiro modelo de sustentabilidade no sentido ecológico e político do termo né os maia portanto que viveram vários fins de mundo nos mostram hoje como é possível viver depois do fim do mundo como em suma é possível desafiar o estado e o mercado e fazer valer o direito a autodeterminação dos povos neste sentido que eu dizia que especialistas em fins de mundo os índios os maia os guarani e todos os outros né tem muito a que nos ensinar nós agora que estamos no início do processo de transformação do planeta em algo parecido com a América do século XVI a saber um mundo invadido arrasado e dizimado por bárbaros estrangeiros no caso nós mesmos obrigado tradicionalmente as conferências tradicionalmente as conferências não abrem espaço a perguntas mas diante do fim do mundo Eduardo eu acho que o Eduardo é bom permitiu que abríssemos por meia hora havendo perguntas enfim que o mundo acabou tem um livro do autor chamado o fim do mundo dura muito tempo é que é o título do livro do altocesso não estou enganado das memórias dele tá bom bom Eduardo obrigado pela conferência eu acho que entre outros muitos méritos ela coloca também uma agenda no meu modo de entender que é uma aproximação dos estudos que tratam da Mesoamérica dos Andes e dessas cosmologias que o Levi-Strauss como você mencionou deixou um pouco de fora eu tenho a impressão que na medida que nós fizermos isso muitos dos contrastes talvez cairão na verdade que temos então eu acho que é uma conferência importantíssima eu gostaria de pedir para você comentar um pouco mais porque eu pensei no seguinte quando você fala que o tema da escatologia do fim do mundo é um tema enfim que está quente que é um tema novo entre as cosmologias nossas brancas científicas eu não sei se eu concordo muito porque no pensamento cristão é um tema constante os milenarismos medievais acho que se a gente fala disso claro então nesse sentido eu acho que o que há de novo e aproximação das nossas explicações escatológicas científicas com as cosmologias ameríndias tem mais a ver com a ideia da transformação do mundo porque a cosmologia cristã era uma cosmologia que estabelecia uma estabilidade muito grande ou seja o mundo era geologicamente estável a história humana que aí se transpassaria do começo da criação daquele mundo em seis dias que é tal qual nós vivemos hoje para o pensamento cristão a partir da história humana ele iria terminar e a ideia de transformação portanto da terra do planeta não estava contemplada aí e nas cosmologias ameríndias como nós sabemos ela está contemplada então para mim me parece que esse mais é o ponto de aproximação e eu acho que também não é por acaso que é justamente a partir dos comandos da América que esse pensamento cosmológico ameríndio com os jesuítas que aqui vêm franciscanos ele chega ao pensamento europeu a geologia toda a nossa ciência moderna do século XVIII e XIX ela a ponte que você falou de cipó é muito difícil de ser estudada mas eu acho que ela tem relação também com essas cosmologias que já desde o século XVI chegam na Europa o próprio Montaigne vai falar olha os maias pensam que o mundo tem centenas de milhares de anos e não seis, cinco mil anos contra esse pensamento cristão então essa ideia da longa duração do planeta da transformação aí me parece que tem um elo muito mais forte ou seja a nossa explicação científica ela tem muito de cosmologia entre aspas ameríndia ou cosmologias ameríndias que também estão contempladas nas terras da Mesoamérica e dos Andes quando você mencionou o relato acho que do TV com o Pachacuti com o Pachacuti com a própria lenda de Los Solis dos Nahuas e etc que falam dessas transformações e já falam do fim do mundo também que esse mundo atual vai acabar por fomes terremotos e coisas parecidas essa é uma questão fascinante a relação entre três atores digamos assim a cosmologia as escatologias ameríndias a escatologia cristã que é uma inovação imensa em relação à religião judaica de onde ela veio e as escatologias científicas vamos chamar assim as previsões a relação entre as profecias e as previsões digamos assim por várias razões primeiro porque as previsões científicas modernas sobre o que vai acontecer com dois graus três graus quatro graus ou quando é que o sol vai esfriar ou quando é que enfim são são também contestáveis contestadas as controvérsias etc de outro lado há a questão persistente da relação entre as escatologias cristãs trazidas pelos missionários e as escatologias nativas o Nima da Ju era um um oponente ferrenho da ideia de que a religião guarani tivesse essa religião guarani que ele descreve aqui tivesse qualquer coisa que fosse a ver com as escatologias cristãs por várias razões outros autores coincidem com eles de que a escatologia guarani é um desenvolvimento próprio de resto semelhante a outras escatologias indígenas que você encontra espalhadas pela América inteira e com características comuns elas todas por exemplo há toda uma concepção estatigráfica do cosmos em que em vários povos ameríndios eu lembro de cabeça assim Anomami Guarani Guayampi tem outros povos você tem várias camadas em que e você tem várias idades da terra o que você tem é menos um fim do mundo do que uma reciclagem de mundos o mundo de cima cai sobre o mundo de baixo o mundo de baixo vê o mundo de subbaixo tem uma espécie de é um mundo em andares um mundo em um mundo que aliás o Leviton se liga ao perspectivismo como essa coisa tem o pessoal de cima o pessoal de baixo como é que o de cima olha o de baixo e o de baixo olha o de cima e há uma ideia de que esses mundos se sucedem se renovam o fim do mundo é também renovação do mundo em vários deles no caso dos Guarani nesse último os Guarani Mbiá que o Daniel estudou eles tem a ideia de que vai haver agora um fim do mundo mas esse fim do mundo é um fim do mundo específico não é um não vai acabar a terra não vai desmoronar como no caso dos Apopocuva do Nimu e da Ju não vai afundar tudo que é um pouco a teoria do Davi Copenau de que os brancos os tatuos gigantes como eles nos chamam estão furando tudo então a terra vai acabar afundando mas de que o que vai acontecer é que a terra vai ser lavada os primeiros 100 metros de terra vão ser arrastados com tudo que eles têm de sujo e jogados no mar e isso inclui nós brancos e os Guarani os humanos os Índios esses vão permanecer vão voltar vão ser vão ser refeitos por Nanderu Nanderu Mirim não me lembro agora e portanto desse esse fim desse o Mujá essa é a quarta terceira ou quarta ou quinta terra os brancos sobreviveram as índios sobreviveram essas essas sucessivas destruições e recriações mas dessa vez os brancos não vão escapar dessa vez só os índios vão ou seja vários os fins de mundo tem variações quanto a escatologia cristã tem uma coisa central e acho que isso que torna interessante as escatologias científicas quando eu falo científicas eu quero dizer as previsões sobre a evolução do sistema termodinâmico do planeta Terra não estou falando da escatologia por exemplo da filosofia da história hegeliano-marxista é que o mundo desse mundo dessas previsões é o mundo do apocalipse sem reino não vem nada depois então essa é a grande diferença dos apocalipses cristãos e marxistas que é um apocalipse com reino vai haver a grande apocalipse vai haver o reino um milênio vai chegar haverá algo depois a grande novidade é o mundo é o fim da história no sentido que o Gunther Anders esse autor que eu citei diz é o fim da história não é o fim da história como se conta assim fim da história é o fim da própria ideia de história porque quando a história quando se acabar tudo não haverá nenhum ponto de vista do qual se poderá dizer que houve uma história portanto é a própria história que terá se extinguido isso me lembrou uma coisa que diz um crítico sobre uma novidade que tem específica do filme do Lars von Trier o Belancolia que ele diz é tem vários filmes sobre o fim do mundo que já se passaram Plena dos Macacos tem vários filmes que tem fins do mundo mas em todos diz ele tem sempre um comentário em off no final do filme ou escrito ou falado que comenta o fim dizendo por exemplo um pequeno planeta na extremidade do cosmos uma raça que se achava superior não sei o que alguma coisa do gênero sempre tem alguém falando o que caracteriza o filme do Lars von Trier é que quando melancolia bate na terra fica todo preto e acabou não tem nenhum comentário não tem crédito não tem nada o fim do mundo é o fim do filme o fim do filme é o fim do mundo ou seja é um fim absoluto é uma espécie de esse é o que eu chamo de apocalipse não tem ninguém para contar história essa ausência total de experiência de um ponto de vista de perspectiva justamente um mundo sem perspectiva como apocalipse sem reino que é completamente diferente da escatologia cristã que está toda fundada na possibilidade de enfim o fim do mundo é o começo do mundo não é? num certo sentido é o reino e o problema é essa ideia do mundo do apocalipse sem reino que é o que nos inquieta de um lado do outro lado mais mundano chamemos assim para brincar um pouco com as palavras eu acho que de fato os índios são especialistas em fim de mundo eu falo isso não estou falando por metáfora o mundo deles acabou eles foram exterminados o mundo deles foi destruído tanto e de resto não só o deles tem bilhões de pessoas no planeta vivendo exatamente nas condições já hoje em que os cientistas preveem que a humanidade entenda-se o cidadão americano vai estar vivendo se a terra subir 2 graus 3 graus 4 graus ou seja tem um monte de gente para quais já estão num mundo sem mundo vai para a África para ver como é os Guarani de Mato Grosso ali em Dourados para ver como é então nesse sentido e entretanto é possível viver depois do fim do mundo mas é preciso ver de um jeito em que é preciso desenvolver toda uma nova tecnologia por isso que eu antipatizo muito com a ideia de nós precisamos acelerar as tecnologias para enfrentar a crise porque isso implica uma ideia de tecnologia muito antiga tecnologia como se são coisas grandes de metal brilhantes uma espécie de uma grande geladeira Raul 9000 quando o sistema de parentesco são tecnologias forma de relação social são novas tecnologias sovietes para falar como o outro são tecnologias tem várias tecnologias que podem ser desenvolvidas depois do fim do mundo para enfrentar o que eu entendo que é a catástrofe ambiental já instalada e que vai se agravar no meu entender inexoravelmente com perdão do adverb é só uma coisa que se me ocorreu o que vocês estavam falando sobre especialistas de fim do mundo e cristãos e índios será que a gente poderia pensar oi? mais? será que essa chave do fim do mundo seria interessante para pensar por exemplo a relação entre hoje que não é que é uma relação problemática entre povos indígenas e pentecostais igreja protestantismo não sei porque eles também são uma espécie de especialistas de fim do mundo não sei é uma boa questão não sei eu não conheço a fundo eu não conheço muito bem o que prega não sei muito bem o que prega o pentecostalismo não saberia dizer não sei realmente não sei espero que você esteja errado não faço ideia sinceramente não sei mas é uma boa questão de fato porque a pregação do fim iminente tem o arrebatamento a gente sabe que é um tema que é um tema importante entre os cristãos fundamentalistas americanos de que o mundo está para acabar isso é bom a Armagedon a grande guerra vai acontecer Israel vai sei lá o que vai explodir o Irã vai ter uma guerra nuclear o mundo vai acabar isso é ótimo porque nós vamos todos nós os salvos os eleitos vamos todo mundo subir né que é um tema meio guarani inclusive se a gente dançar a casa de dança vai subir mas só que as pessoas que vão subir não são legais nesse mundo deles então né é pois é professor professor boa tarde eu gostaria de perguntar para você se a visão do Bruno me pareceu muito dicotômica muito binária que é uma coisa comum no pensamento eurocêntrico a visão dicotômica me parece se você encontrou nas suas pesquisas alguma visão não dicotômica se existe por exemplo alguma questão algum apocalipse dos mestiços por exemplo entendeu está difícil se você encontrou nas suas pesquisas a visão do Bruno me pareceu muito dicotômica binária se você encontrou nas suas pesquisas alguma visão não dicotômica de fim do mundo se a questão da mestiçagem aparece também a questão o que? da mestiçagem do hibridismo aparece aí duas coisas diferentes mas qual seria a visão dicotômica do fim do mundo? essa terrenos dos versos humanos por exemplo a guerra dos terrenos dos versos humanos por exemplo e é muito comum eu vejo isso é muito comum no pensamento eurocêntrico essa visão binária dicotômica e eu também gostei de perguntar para você se você encontrou nas suas pesquisas como entra a questão dos mestiços o que não é índio também não é entendeu totalmente adaptado não sei se eu sei responder tudo o quanto não sei para mim os terrenos são mestiços em todos os sentidos da palavra inclui também é o que eu pensei entre humanos não humanos inclusive mas não sei eu em geral vejo a guerra como de dois guerra é um inimigo guerra tem definida pela noção de inimigo inimigo você tem um inimigo e tem um o outro então vejo de fato a situação como dicotômica nesse sentido sim vejo vejo como dicotômica e é por aí mesmo acho que há uma dicotomia essa dicotomia é entre uma é uma oposição uma oposição entre duas maneiras de conceber o modo de viver no planeta que é uma oposição simbolizada vamos dizer assim representada representada de maneira alegórica pelo modo de vida indígena hoje isto é o modo de vida diminuído mais digamos mais robusto mas existencialmente pleno diminuído materialmente mas existencialmente robusto e o modo de vida que é o contrário o modo de vida extensivo que se espalha materialmente mas que é do ponto de vista existencial extremamente raso e infeliz eu diria que a taxa de infelicidade bruta do planeta é imensa nos países ricos por razões variadas mas todos nós sabemos que enfim nem os Estados Unidos nem a Finlândia nem a Suécia são os países mais felizes do mundo se é que você pode avaliar a felicidade e você vai exatamente encontrar populações pobres em que que vivem talvez menos tempo em que não não se sintam obrigados a prolongar a vida dos seus membros até os 95 anos por meio de aparelhos que fazem sofrer as pessoas insuportavelmente e enriquecer as grandes companhias espetacularmente e que entretanto vivem uma vida qualitativamente muito melhor eu acho que há de fato uma questão de escolha e essa escolha é uma guerra e essa guerra tem como eu disse inimigos com nome endereço telefone vocês podem achar na internet inclusive o nome endereço telefone e enfim essa é a minha opinião ok bom Eduardo mais uma vez muito obrigado e eu me lembrei do final do homem nu quando na hora você falou do nada a palavra nada né e aí então eu queria lembrar uma outra para terminar uma palavra uma palavra também que é eu já falei isso em Campinas mas é uma frase que me ficou na cabeça porque eu acho que é o melhor resumo da nossa daquilo justamente contra o qual eu digo que é uma opção que é uma frase que eu descobri abrindo ao acaso esse livro esplêndido que é A Queda do Céu do Davi Copenau e do Bruce Albert em que o Davi Copenau diz a seguinte frase vocês brancos dormem muito como nós ele está dizendo brancos dormem muito mas vocês só sonham com vocês mesmos essa frase para mim é um exemplo espetacular de antropologia reversa no sentido wagneriano do termo em que ele define várias maneiras a relação da sociedade dele com a nossa porque nós pensávamos lembre que os brancos achavam que os índios projetavam seus sonhos sobre a natureza os brancos achavam que os índios só sonhavam consigo mesmos e viam eles em toda parte eram animistas justamente os índios acham isso exatamente a mesma coisa só que é o contrário digamos assim é uma espécie de fórmula canônica tem aí os brancos só sonham consigo os índios sonham com outras coisas eles sonham com bichos plantas os espíritos os brancos ao contrário como aliás o Freud concordaria plenamente só sonham consigo mesmos e esse é o problema precisamente considerando que o sonho é o veículo por excelência de acesso do ponto de vista na epistemologia indígena a essência real das coisas os brancos estão em maus lençóis porque se eles só conseguem sonhar consigo mesmos eles não conseguem ver coisa alguma então então talvez nós precisemos dos índios então eu repito essa frase porque essa frase deveria servir de poderia ser colocada em um prédio assim como como o lema né os brancos sonham muito dormem muito mas só sonham com eles mesmos obrigado aplausos 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 e aí a